Alerta, meus amados irmãos, furacão ida causa transtornos, sinais claros do retorno de Cristo na Terra. Estados Unidos está em pânico. Veja o vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Meus amados irmãos, hoje eu vou trazer aqui uma notícia apocalíptica. Os sinais estão aí, claros, evidentes, só não ver quem não quer. A notícia que eu vou trazer aqui retrata-se dos Estados Unidos da América. Aquele que foi o sujeito da história de retirar as suas tropas do Afeganistão, de abandonar aquele povo, entregar aquele povo para um movimento totalitário. Os Estados Unidos agora estão sendo castigados, meus amados irmãos, por um furacão ida. E eu gostaria de ler esta matéria aqui com vocês. Vocês estão lembrados do sinal que teve agora, meus amados irmãos, na lua? A super lua azul? Vocês estão lembrados do que eu disse que alguma coisa iria acontecer? Alguma catástrofe? Alguma tragédia? Olha aí, não durou nem um mês. Os Estados Unidos já estão sendo castigados por este furacão ida. E eu ainda digo mais. Muitas coisas vão acontecer ainda. Eu não sou profeta do terror. Eu não estou pregando o caos. Mas os sinais do céu estão predindo isto, meus amados irmãos. Para se cumprir, Lucas capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no céu, na lua, nas estrelas. E os homens desmaiarão de terror com a perplexidade do bramido do mar e das ondas. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Eu quero trazer essa notícia aqui para vocês. Agora, antes de eu fazer isso, vocês que já conhecem o meu canal, já deixem o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então você que chegou agora, já deixa o like. Inscreva-se para ativar todas as notificações e não perder nenhum vídeo. Tá ok? Também me siga ali no Instagram, arroba Jesus Cristo Força Alfa. Ali eu posso tirar as suas dúvidas e muito mais. Tá ok? Vamos dar uma olhada nesta matéria. A matéria é do G1, certo? Tem como título Furacão Ida atinge a costa dos Estados Unidos. Neste domingo, dia 29, o furacão de categoria 4 chegou à região de Nova Orleans e atingiu um importante porto petrolífero, com ventos de aproximadamente 240 km por hora. O fornecimento de energia elétrica na região foi interrompido. Matéria é do dia 29 de 8 de 2021, às 2 horas da tarde. Aqui tem um vídeo, né? Fala assim a matéria. O furacão Ida atingiu a costa dos Estados Unidos neste domingo, dia 29, e provocou uma tempestade considerada extremamente perigosa de categoria 4. Assista o vídeo acima, que é esse vídeo aqui, certo? Ele tocou o solo dos Estados... Ele tocou o solo do Estado da Lousiana, pouco depois do meio-dia, 14 horas de horário de Brasília. O Centro Nacional de Furacões, NHC, na sigla original, alertou para danos catastróficos que podem ser provocados por ventos e inundações perigosas. Veja imagens abaixo. São esperados cortes de energias prolongados na região. Na Lousiana, mais de 700 mil pessoas já estavam sem eletricidade na noite deste domingo. Segundo o site Poe Otage US, em Nova Orleans, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido. O extremamente perigoso furacão Ida, de categoria 4, toca o solo perto de Porto Fonchon, 160 km, ao sul de Nova Orleans, Lousiana, reportou o órgão. O Ida chegou ao sul da costa americana exatamente 16 anos depois da passagem do Katrina, que devastou a região em 2005. As chuvas fortes já vinham afetando desde amanhã as ruas desertas de Nova Orleans, onde moradores colocaram tapumes nas janelas e fizeram bloqueios com sacos de areia. O Porto Fonchon foi diretamente afetado por ventos de aproximadamente 240 km por hora. Localizado no Golfo do México, Fonchon é a base terrestre do Lousiana, Ofechore, ou Portilope, maior terminal de petróleo bruto de propriedade privada dos Estados Unidos da América, que interrompeu as entregas antes da chegada da tempestade. Isso porque as previsões indicaram possíveis impactos em suas áreas operacionais. Aqui a matéria é grande, certo? Eu quero te mostrar aqui as imagens, né? Aqui são vídeos, aqui são algumas imagens do que esse furacão está causando nos Estados Unidos. Olha que coisa, pessoal. É o princípio das dores. Aqui é a imagem do furacão. Mais vídeo. Bem, meus amados irmãos. Notícia bastante importante, pois se trata-se dos sinais. E os sinais, eles vêm acontecendo diariamente. Na época passada, você não via tantos sinais assim. E agora está se intensificando. E os Estados Unidos estão sendo castigados por este furacão Ida. Desde já, eu já peço a vocês para que orem pelo povo dos Estados Unidos que está sendo castigado por este furacão. Veja que ele foi comparado ao furacão Katrina, que aconteceu no ano de 2005. E agora, no ano de 2021, está acontecendo agora o furacão Ida nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em estado de alerta. Meus amados irmãos, com esse vídeo, eu quero pedir oração pelos americanos que sofrem com esta turbulência de furacões ali naquele lugar. Tem pessoas que acham normal. Eu já não acho normal. Eu creio que isso é sinais. Eu creio que isso, meus amados irmãos, é princípio das dores. Eu creio, meus amados irmãos, que está se intensificando. Eu creio que Jesus está voltando. Você crê que Jesus está voltando? Deixa a tua opinião aí nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Eu creio fielmente que Jesus vai voltar na minha geração. Pois o sinal está acontecendo em todas as partes do planeta Terra. E eu trago, meus amados irmãos, mais uma vez, um grande sinal do fim. Afim de te alertar para que você acorde. Abra o seu olho. Para que você veja que realmente estamos no fim. Estamos no fim dos dias. Eu quero dizer com esse vídeo que Jesus está voltando. Eu quero dizer com esse vídeo que abra o olho. Se desperte. Bem-aventurados são aqueles que quando Jesus voltar, encontrar orando. Encontrar firme. Encontrar com as suas lamparinas acesas. Amém, meus amados irmãos. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no meu canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.